Abençoa a todos que me ajudaram nessa obra, porque eu não tinha condições de construir, de retomar, eu não consegui minha aposentadoria ainda, eu dou muito graças a Deus a vocês, muitos anos de vida e saúde a todos que me ajudaram, de ter me arrumado a minha casinha do jeito que está. Estou muito feliz, graças a Deus. E a minha família também, gostaram muito. Foi um pouco mais de um mês de obras e com o mutirão conseguimos transformar a vida e o lar da dona Maria Alves e de sua família, que está muito agradecida por todos que colaboraram, contribuíram e torceram para que pudéssemos realizar mais esse sonho. Abençoa a todos. Abençoa a todos.